Perfeito de Azul O povo de Ibrejões está de parabéns por 388 anos E realmente foi uma grande escolha a lancem reeleito prefeito de Ibrejões Para mim é uma grande honra ser prefeito de Azul pela primeira vez E Azul é um município que tem um potencial muito grande São 2.456 milhões de quadrados Tem um potencial muito grande E eu tenho uma grande responsabilidade Eu estou sucedendo um grande prefeito que é Adelso Que fez uma... na história do município de Azul Foi o melhor prefeito da história dos 54 anos de Azul E eu tenho certeza que eu estou preparado com esse Azul E vou fazer uma magnífica administração Quais foram os fatores que levaram a vitória lá em Azul? A vitória, o apoio do nosso grande futuro governador Jair do Aveira Lima Que sempre prestigiu o PMDB de Azul E lá é genuinamente PMDBista E para mim é uma grande honra ser o prefeito de Azul pelo PMDB E tenho certeza Que terei o apoio de seis ministros do vice-presidente E vou fazer uma grande administração em Azul Quais são os principais projetos que serão alavancados na sua administração no município de Azul? Em Azul são 110 quilômetros de Rio Paraguaçu Lá tem um potencial muito grande de irrigação, de minério Tem um grande potencial de turismo E vou alavancar esses três grandes segmentos E vou realizar uma grande administração Vocês podem ter certeza E o povo de Azul pode confiar Estou preparado com esse Azul Com uma palma da minha mão E vou fazer uma boa administração Porque eu conheço realmente E vou fazer uma boa administração E vou fazer uma boa administração E vou fazer uma boa administração